Olá! Agora nós vamos aqui para esse cantinho do meu apartamento falar da água solarizada, da água que recebe a prana, recebe a luz solar de forma intensa. Então, esse é um aspecto muito interessante que as pessoas têm muita curiosidade sobre a questão da água. Nós do Doce Limão somos contra comprar garrafa pet, comprar água engarrafada, porque você está patrocinando uma indústria selvagem de acabar com os lençóis freáticos até porque aumentar o lixo de pet no planeta. Então, essa técnica é muito antiga, ela é indígena, mas o pessoal da Unicef resgatou e chama de método SODIS, que é desintoxicação da água com o sol. Eles usavam muito para ir em lugares remotos, com catástrofe, com uma população mais carente, mais distante. Eles não tinham nem água para preparar o soro caseiro. Aí, eles esgataram esse método, que basicamente é isso. Você engarrafa uma água, no caso, lá, nas condições adversas de uma catástrofe, eles engarrafavam a água que tinha, no mínimo, eles filtravam um algodão, um tecido e tal, e botavam em garrafas, idealmente de vidro, mas quando eles estavam em situações absolutamente diversas, eles colocavam em garrafa pet ou até em sacos de polietileno, polipropileno. Mas aqui nós estamos numa cidade, temos água tratada, enfim, temos um saneamento básico. Eu uso um filtro de barro ou um filtro de parede e passo para essas garrafas coloridas, em color, né, transparente, mas todas transparentes, quanto mais fina a parede da garrafa, melhor, porque os raios solares conseguem penetrar mais através dessa parede de vidro. Mas, então, o ideal seria só em color transparente, para uma água sem nenhum tratamento ou minimamente tratada. No meu caso, a minha água é tratada e eu já filtro, né, num filtro de parede, e eu ponho, então, em garrafas, inclusive, coloridas para trabalhar um pouco a cromoterapia. O sol, ele vai fazer um trabalho de evaporar, né, gases que ainda tenham do tratamento, do saneamento da minha cidade, que às vezes tem mais, às vezes tem menos. Nós não temos noção do que que eles usam, do que que eles fazem, mas a tampa, ela é solta, né, para justamente esses gases saírem livremente e também a temperatura do sol, que chega a atingir até uns 65 graus, né, no verão principalmente, ela mata muitos vermes, gérmens, bactérias, enfim, o que tiver aqui, e esse é um dos principais propósitos do método SODES, é matar muitos bichinhos. Isso tudo está no rodapé do vídeo, o estudo da Unicef, que foi multidisciplinar, mas essa é uma técnica que eu uso direto, toda a água que eu uso, para finalizar a lavagem das minhas plantinhas, que eu vou comer, saladas, frutas, para germinar as sementes, para preparar os sucos, os fermentados, os kivás, os jejuveláx, tudo eu uso essa água. A sorte que eu tenho é que meu apartamento bate o sol da manhã, então eu consigo fazer ele em um dia. Começa bem cedo, o mais cedo possível, 6, 7 horas da manhã, e até as 3 horas da tarde está pronto. Se acontecer de você não ter esse sol exuberante, tem duas possibilidades. Uma é usar o teto da casa ou o teto do prédio, porque você vai ter todas as faces de sol lá em cima. Ou então, se você pega pouco sol, você deixa 2, 3 dias, porque ao final desses vários dias, com certeza, você vai ter uma solarização e uma lunação, porque de dia e de noite vai pegar também a luz da lua, a luz das estrelas e tudo mais. Então, essa é uma dica muito importante, gente. Você vai cortar a zero o seu consumo de água comprada, de água engarrafada, e você vai aumentar em muito. O sabor dessa água é impressionante. Ela tem um gosto doce, é uma água muito delicada, muito leve, e ela entra no seu organismo de uma forma muito mais... como se fosse uma visita bem convidada no seu corpo. Ela tem uma tensão superficial mais próxima para entrar nas nossas células, nas nossas circulações e na nossa digestão de uma forma mais bem-vinda. É isso aí. Recomendo.